O meu governo é de união e soma forças com todas as prefeituras. Por isso criamos um programa em que cada cidade apresenta projetos e o governo do estado entra com 95% dos recursos. Para a construção de casas, creches, quadras esportivas, reformas de praças, de escolas, hospitais e pavimentação de ruas. Os recursos beneficiam todos os municípios do sul fluminense, porque é assim que nós crescemos juntos. Legenda Adriana Zanotto